Boa tarde pessoal, eu sou o Bruno Vieira, você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esportes no Brasil. No vídeo de hoje vou iniciar a série Paralimpismo em Foco, ou seja, tudo o que acontece no Paradesporto vou abordar aqui. Antes de dar início ao vídeo, deixo aqui meus parabéns para o Christian Ribeiro e para a Aline Rocha pelos grandes resultados na Copa do Mundo de Paracross Country. O Brasil não tem tanta relevância nos esportes de inverno paralímpico, nos de verão também não tem, mas esses resultados vão colocando o nosso país no mapa da modalidade. E parabéns aí novamente para eles, agora bora para o vídeo sem mais delongas. No dia 12 tivemos as provas de média distância, o ouro foi para o Daniel Knussen dos Estados Unidos, no sitting, prata para o Tarazade da Ucrânia, bronze para o Christian Ribeiro do Brasil. Na média distância feminina, sitting, Brigitte Skeristin da Noruega, ouro, André Skao da Alemanha, prata, aline rocha do Brasil, bronze. No standing, Mark Arendes do Canadá, ouro, Taki Kawaioki do Japão, prata, e o Grigori Wojtyn Kov da Ucrânia, bronze. No visual em pé, ouro para o Sebastian Modin da Suécia, prata para o Brian McIver do Canadá, bronze para o Jaroslav Rechetinsky da Ucrânia. No standing feminino, Wilde Nielsen da Noruega foi ouro, prata para a Dan Kabatenkova da Ucrânia, bronze para a Oleksandra Kononova da Ucrânia. No visual em pé feminino, ouro para a Karina Edlinger da Áustria, prata para a Oksana Chichikova da Ucrânia, bronze para a Leone Welter da Alemanha. Para quem não assistiu a Paralimpíada no começo do ano, o Seating são atletas normalmente cadeirantes, o Standing são atletas que normalmente ou eles não tem o braço ou não tem a perna, e o Vigio Era em pé são atletas cegos. Como esses atletas normalmente tem entre 2% e 3% de visão, eles competem vendados, porque a Federação Internacional e o IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional, entendem que esses atletas que tem algum tipo de visão, podem levar vantagem sobre outros que não enxergam nada. Na distância curta, no Seating feminino, ouro para a Brigitte, Skeristin da Noruega, Kendall Grest dos Estados Unidos prata, André Escal da Alemanha, bronze e Aline Rocha, foi a quarta colocada. No Seating masculino, Daniel Knussen dos Estados Unidos ouro, Christian Ribeira do Brasil ficou com a prata, e o Jung Shin da Coreia do Sul ficou com o bronze. No Seating feminino, a Wilde Nielsen da Noruega foi ouro, prata para a Lyudmila Liachenko da Ucrânia, bronze para a Alexandra Kononova da Ucrânia. No Vigio Era em pé feminino, a Alexandra Xichikova da Ucrânia foi ouro, Karina Edlinger da Áustria prata, bronze para a Leone Welter da Alemanha. No Seating masculino, Benjamin David da França ouro, Wilthor Skuppian da Polônia prata, Grigori Wojtynski da Ucrânia bronze, do Vigio Era em pé masculino, Brian McIver do Canadá ouro, Sebastian Modin da Suécia prata, Oleksandr Kazic da Ucrânia bronze. Nas provas realizadas ontem, foi o Sprint, no Seating feminino, Oksana Masters dos Estados Unidos ouro, Birgit Skeristin da Noruega prata, André Skal da Alemanha bronze. No Seating masculino, Colin Cameron do Canadá ouro, Taras Ha da Ucrânia prata, Daniel Knussen dos Estados Unidos bronze. No Seating feminino, Wilde Nielsen da Noruega ouro, Nathalie Wilke do Canadá prata, Lyudmila Liachenko da Ucrânia bronze. Vigio Era em pé feminino, Karina Edlinger da Áustria ouro, Oksana Shishikova da Ucrânia prata, Johanna Hetschenwald da Alemanha bronze. No Seating masculino, Wilton Skupien da Polônia ouro, Grigory Vobitinsky da Ucrânia prata, Taki Kawaiop do Japão bronze. No Vigio Era em pé masculino, Sebastian Modin da Suécia ouro, Brian McIver do Canadá prata, Yuri Rolubi da Bielorrússia foi bronze. Essa etapa foi realizada em Vokat na Finlândia. E, para quem não acompanha muito esporte paralímpico de inverno, provavelmente não acompanha também, vocês vão cansar de me ver aqui falando que Karina Edlinger, Birgit Skjerstein e a Wilde Nielsen subiram no pódio. São atletas muito fortes em suas provas. E a grande surpresa dessa etapa, para mim, foi o Wilton Skupien da Polônia. A Polônia é um país que não tem tanta tradição nos esportes de inverno. O Christian Ribeira, de certa forma, também foi uma gratíssima surpresa. O brasileiro tem apenas 16 anos e já vem colocando aí o Brasil no mapa dos esportes de inverno paralímpico. Agora vamos para a esgrima, etapa de Kyoto, no Japão. A esgrima paralímpica é dividida em classe A e classe B. No sabre feminino A, a Evgenia Abraus, da Ucrânia Ouro, Andréa Raimassi, da Hungria Prata, a Natália Morkovic, da Ucrânia Bronze, e a Xiu Inhuang Bronze. No sabre B, feminina Ira Keturiani, da Georgia Ouro, Olena Fedotova, da Itália Prata, a Sayuni Jana e a blogarca Meso, uma da Tailândia e outra da Ucrânia, foram bronze. No sabre masculino A, Yang King-Chan, da China Ouro, Richard Osvat, da Hungria Prata, Viktor Dronov, da Rússia Bronze, Eduardo Jordan, da Itália Bronze também. No sabre masculino B, Gregor Spluta, da Polônia Ouro, Yang Feng, da China Prata, Albert Komalov, Alexander Krusin, os dois da Rússia foram bronze. No florete feminino A, a Susana Krainak, da Hungria Ouro, Jan Hong, da China Prata, Andréa Raimassi, da Hungria, e a Lordana Triglia, da Itália, foram bronze. No florete feminino B, Ludmilla Vasileva, da Rússia Ouro, Beatriz Tivill, da Itália Prata, Irina Mis, Churova, da Rússia, e Anri Sakurai, do Japão Bronze. Na espada masculina A, o Piers Gulliver, da Grã-Bretanha Ouro, Emanuele Lambertini, da Itália Prata, Darius Pender, e o Maurice Schmidt, desculpe, Maurice Schmidt, da Alemanha, foram bronze. Na espada masculina B, Anmar Ali, do Iraque Ouro, Alexander Kuzikov, da Rússia Bronze, Dmitry Koutia, da Grã-Bretanha, e Mark André Crateri, da França, foram bronze. Na esgrima, não teve grandes surpresas, a Inna Ketsuryani, da Geórgia. Vive em uma grande fase, a Geórgia não tem tradição dos esportes paralímpicos, mas ela vai colocando aí seu país no mapa da modalidade. E destaque para a Susana Kranjak, da Hungria. Ela é um grande nome do paradesporto, da esgrima principalmente, e vale destacar que, embora ela seja uma lenda da modalidade, ela nunca ganhou um ouro em Paralimpíadas, sempre prata ou bronze. Vamos ver se em 2020, esse ouro da Susana Kranjak, da Ucrânia, desculpa, da Hungria sai. Ela merece esse ouro para, quem sabe, encerrar aí sua carreira com chave de ouro. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Se gostou, deixa aí seu like, divulga aí para os seus amigos, para a sua família. Segue aí o canal, se você ainda não segue. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.